Toma aí no cu Amigão, vou dizer pra ti Tá aqui ó, Lifu 2018 Único do amigão Xing Ling, caminete lá do Jason Tá um olhar aqui ó, sem leilão, sem sinistro Essa não é Lifu, essa é Lifudeu Amigão, vou dizer outra coisa Pra ti, essa aqui eu vou te chegar na casa da sogra No domingo E pensar que tá tratando bem a filha Que tá tudo agredindo na vida Pra você que tá começando agora Naquelas empresas que vendem perfume Que vai ficar rico em 15 dias Esse é o carro certo que tem visto quase nada Amigão, carro novo A rapaziada que enlouqueceu Amigão, aqui não tem errado Aqui o negócio acontece de verdade Dá um olhar aqui ó, vou mostrar a caminheta O chapéu tá caindo, sem leilão, sem sinistro É 52 pila de FIPE Sabe quanto? Baixei, o povo achou caiu 45,900 Estão vendendo 50, quando lançaram o zero Mentiroso, não tem nada pra andar E ficar botando preço na coisa dos outros Então, não perde tempo Sincero Multimarcas Vendedor sincero Melhor negócio que acontece aqui Valeu!